Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Prometheus 2 É, olha o moço aqui, o moço Ruman É o Ruman? Não vamos ser o Ruman Vamos ser, vamos colocar aqui Da última vez que eu mexi, eu acho que eu deixei dessa cor aqui Pra quem te falou, tava feio Eu quero deixar ele mais escurinho, mas pode ser, é, fica aqui mesmo Pode ser assim, acho que tá bom E o zóio, amarelo Vamos colocar aqui, Kiara, eu Vamos nascer aonde? Estamos no mapa Ragnarok Aqui não aparece, mas não vamos nascer no deserto Eu não sei, não lembro de que é o que É aqui que a gente fez a nossa base da última vez? Eu não lembro Não, acho que não foi aqui Não lembro Aqui o que? Vamos fazer aqui, vai Vamos ver o que vai dar Tá chovendo Onde que eu tô aqui? Pera, aqui 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 é o Ragnarok? Não, aqui não é o Ragnarok Aqui Como é que é esse? Eu não tô reconhecendo Oh O Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok Eita Um Quetzal Vamos lá, vamos lá, vamos lá É Eu não sei onde eu dou Dá pra pegar essa pedrona aqui? Dá pra pegar a pedrona Onde que a gente tá? Um obelisco aqui Um obelisco em cima dessa pedra E essa tempestade aqui É coisa do Scorchard, não é? Onde será que a gente tá? Eu não reconheço esses lugares Eu não vi Eu não assisti o vídeo de ninguém Eu tô bem perdida Eu não sei Tô cansada Que o bicho não veio me pegar Nossa, eu tô pequena O tamanho dessa filme é assim mesmo? Esse tamanho? Acho que é desse tamanho Bastante piteirinho aqui Eu ainda tô encucada Onde que eu tô? Aqui pra Mapa Não tô reconhecendo o mapa Enfim Vamos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se a gente já tem nível Vou colocar um movimento speed Vamos colocar tudo Por que não? Estamos correndo Caracinho Poeira ficando pra trás Ops Ó, um cavalinho Ó, meu Deus Eu queria um cavalinho Ninguém se assustou Ninguém se assustou Tá meio escuro também Com sede O que bicho que aquele ali é? Um carne? Um rato? Acho que é Tem mais rato Eu vou aqui Me juntar ao Ai, não me prende Ah, velho Só me matou Porque me prendeu Por que? Tá, eu não tô reconhecendo aqui Então vamos pro... Tem deserto Tem neve Tem o sul Oeste Ué Nossa A diferença do 1 Pro 2 Tremendo, hein? Ah... Não sei onde eu nasci Vamos nascer no 3 Aqui Ai, meu Deus Que claro Ok Estamos aqui Algum lugar Tem um pronto ali Tem bastante piteiro Vamos ver aqui os pontinhos Que a gente tem Vamos colocar mais um de Speed Speed Eu acho que aqui Tá um lugar bem bacana Pra fazer uma base Ó, tem um dodô aqui Tem companhia Um dodô C Ok Um outro dodô Adolescente C Meu amigo Não dá pra te domar assim? No passivo Antigamente dava Quando você era adolescente Você tá... É um adolescente rebelde? É isso? Ai, meu Deus Jujiu A gente consegue domar isso? Eu tô com medo De dar um danão nele Ai Não quero domar esse bebê Bebê, calma Calma, bebê A gente vai domar o bebê Ai, o bebê É teu bebê Ai, que bonitinho Ele é um dono De fazer Por aí Por aí Ah, não Eu matei o bebê Ah Por que eu não consigo domar o bebê? Será que é... Tipo... Nossa, tá meio bem feio Que só tem pistagem, né? O dodô Tudo correr Na verdade o... O adolescente tá aqui O adolescente é rebelde Viu? Eu vou espancando ali O irmão dele Tá, né? Dane-se, meu irmão Não gostava dele mesmo Foi isso que ele falou Vamos ver aqui Ah... Vamos colocar em vida Porque... Sim Ah... Não quero, não quero, não quero Não, não Ok Eu não peguei nenhuma fontinha Vou fazer base aqui Acho que tá bom aqui Tá perto da água Tem árvores aqui É perto Tem umas pedrinhas Acho que tá bom E só tem dodô Então... Acredito que não vai vir nenhum bicho E aí, chuva Vamos acabar? Vamos parar? Já deu, né? Ah... Vamos ver aqui Esse aqui Vamos dar uma covidinha Fazer aqui o bagulhete Uma Apple Primitive Mini E isso... Então, eu queria Que mostrasse por nível Sem aparecer esse daqui Do tech Prome Shield Prome Shield Prome Pandora's Box O que é isso? Ah... Craft Prometheus Is made here Disaster or death Or hope Não sei Ah, tem um bugzinho A gente vai fazer um bugzinho Ah... O que eu tô procurando aqui Bola infinita Ó... Musiquinha Hum... Por que tem um monte Desses verminho aqui? Ok Aqui Aqui Eita, travou Eu ouvi o Dex gritando Mas ele não tá no server não Ele tá no Prime Vamos lá Acho que... Eita Mas rapaz Ficou muito escuro Tem que fazer uma tocha? Eu não gosto de aprender de tocha Mas eu vou ter que aprender uma tocha aqui? Eu já sei Porque eu acho que é O caroço Tá Precisamos de flint Não temos problema Vamos colocar aqui E precisamos de frente pra esse aqui também Já tá 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 É Acabou A chuva Agora a gente Enxerga um tequinho Será que aqui tem o Ozocraft? A pedra é infinita Jesus Acabou logo o bagulho, moça Deixa essa pedra infinita aí Vai que eu preciso dela um dia Ih, o Ozocraft Vamos ver aqui Ozo Uh, temos o Ozocraft E rapaz A gente consegue fazer o Ozo já Claro O Ozo Põe isso aqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Aqui E Bora fazer Ai Vamos Ixu Não cheguei nada Podemos começar com essa bela árvore Ok Derrubamos a nossa primeira árvore Do server Vamos apagar aqui Eu tô pesada Ih, não tava contando com isso Ok Pera aí Ó, que bonito lá atrás Vamos colocar uns pezinhos aqui Tá bom Vamos colocar muitos Ahn Tá aqui Eu achei que era uma Tartaruga Ahn Madeira Fundeixo Vou fazer bastante dessa Nossa, deu pra fazer onze? Eita rapaz Eu vou Farmar as coisas aqui E aí depois eu Quando tiver tudo Formadinho aqui Eu volto pra ver Se não vai demorar muito Ainda mais nesse escuridão aqui Então já volto Botei aqui Ah, já tá pronta Ih Ia demorar muito Se eu fosse fazer De pouquinho em pouquinho Ah, que danado Que entra aqui Mas não é o adolescente rebelde Deixei já fazendo aqui Trocentos milhões Dois de telhados Porque vamos precisar de telhados Vai pra lá Vai pra lá Vai cá Vamos colocar os telhados Já vamos fazer Essa casa aqui Bonitona Eu não Eu ainda não vi Nenhum Bichinho Do mod Acho que Será que É que nem O forward myth A gente tem que Construir os Os bichinhos Terminar Terminar Essa casa Não sei se eu vou fazer Segundo andar Porque da última Eu fiquei de fazer E não fiz Mas Acho que eu vou fazer Sim Dessa vez Ah, é a mesa Que tá me trabalhando Eu ia falar Quero Dodôzinho Ixi Acho que eu vou precisar De mais telhado Caraca Acho que eu Falei Quase 50 Aqui Ó Faltou Três Ah 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 Tinha mais aqui Já Vou fazer Aqui O bagulho Que eu quero fazer Que é Aqui Você Pode vir aqui Rayling Não Não é Rayling É Estres Esse 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 3 Pode ser Esse Também 1 2 Tá Vamos lá Esse aqui Esse aqui Esse aqui E Ixi Ixi Tem que tirar Ai O ruim é Essas escadas Aqui Ok Vamos colocar Aqui Tirou Tira o Rayling Quatro Certinho Esse aqui Que a gente Não quer Caralho De cima Segurança Em Primeiro Lugar Ok Que bonito Ó Vai ficar Vai ficar Bonitão Aqui Só tem Que tirar Esses gravetos Essa sujeira Aqui Do mar Fica Bonito É Eu não sei mais O que eu vou fazer Eu só vou usar Aqui o resto Das paredes Que eu tenho Eita Pra ninguém Entrar Pra Aí depois Quando eu for Colocar A janela E aí eu arrumo Senão vai demorar Muito tempo Eu quero Tentar pelo menos Domar um bichinho Não Sem a parede aqui Oh Jesus Oh parede Ó Vai ficar Faltando Uma parede Olha isso Ai meu Deus Não tem mais nenhuma Aqui Nada Só vou Realmente Fazer Uma Aqui Uma Parede Nossa Eu peguei Bastante Ah não Eu vi outra coisa Eu achei que eu tinha pegado Duzentos e poucos primes Eu falei Nossa Eu peguei bastante coisa Vamos pegar aquelas primes Vamos fazer Eu aprendi a bola infinita Acho que eu aprendi Coloca aqui Ah Vamos ver o que que precisa Pra fazer as coisas aqui Do prom O que que é isso aqui Cimento Metal E raid Pode ser isso Não sei o que que faz Uhum 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 DQ2X Plus Que que é isso Não sei o que faz Blueprint Maker Converter Nossa Aqui quantas paradas Loucas Aqui Vamos procurar aqui Prome Vamos ver Eita Tem muita coisa Ainda Ó Sela aqui De grifo Sela de fênix Terexo Rápido Isso aqui é rápido? Não Acho que é um Megalossauro Tá Eu acho que Ó Dragão Ombro de Mauder Dodô O que é isso aqui Dodô Iver Dodô Hex Dragão Escorpião Ficou ali Ok Bom Acho que É essa daqui A gente precisa de Quanto de cimento? 50 e 100 de metal Nossa A gente Então né Meio que Complicou né Ah Vou botar uma escadinha Aqui Vou colocar mais Escadinha aqui Vamos Pegar aqui O O bagulete Ué E onde que tá O O bagulete Aqui Essa bola Ah Mentira Que eu só posso Fazer isso daqui Nesse daqui Ah Mentira Que mentira Mentira Mentirosa Bom pessoal Então Eu vou Só colocar a escadinha Aqui Eu vou ficar por aqui Escada Onde que eu vou subir? Onde que eu vou subir aí? Oh meu Deus Meu Deus É tão difícil Fazer só tipo Uma escada Ela fica lá no lugar Ai meu Deus Vamos tentar de novo Tá bom Agora certo Então eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo eu vou Tentar Pegar Eu acho Acho que Eu não sei Pelo que eu vi Eu acho que a gente tá no No De vulcano Sabe Eu gosto daqui Mas é que eu não tava reconhecendo mesmo Então Acho que ali em cima Deve ter metal Se não tiver Vou ter que Bom Qualquer coisa Eu tenho prime Eu vou domar Um bichinho E aí fica mais fácil Da gente pegar as coisas Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Passa lá Cadê o dodozinho Lá de dentro de casa? Passa lá No meu twitter No meu face E me segue Deixa o like aqui Pra saber que vocês estão gostando Ele ficou meio chateado Ficou meio parado É Mas ele deixou o like dele Deixou o like É E Deixa aí nos comentários O que vocês acham O que eu devia fazer E a gente fica De se ver No próximo vídeo Falou